Tira a soinha, faz o chavinho, vai tomando e acaba a cólica. Agora e aqui? Tem o que que serve pra remédio? Pra remédio aqui no canteiro? Sim. Orégano. Vamos pro orégano. É. Que é aquele ali. Orégano, que é pra cólica, é pra tudo. Orégano, tem um bastão que é pra... Orégano é pra cólica. Pra cólica, que tipo de cólica? Cólica pra qualquer um, de criança, de adulto. Mas como é que faz o chá? Faz o chavinho, tira a soinha, faz o chá e toma. Pronto. Tira a soinha, faz o chavinho e vai tomando e acaba a cólica. Aí aqui tem, ó. Então orégano, tanto pra... É, pra adulto e pra criança. A diferença é tipo, se for cólica em bebê, a quantidade. É, a quantidade. Quando é adulto, a quantidade mais. Mas pra cólica em bebê, que o pessoal pergunta muito aqui. É pouquinho assim. Pouco. Mas é só o orégano? O orégano. Só o orégano. Esse, pra cozinhar sozinho mesmo. Sozinho. Mas tem também o tosso em bico. Ah, o tosso em bico. É. E aqui pra remédio tem o orégano, tem o andu. Vamos falar então do andu agora. Ah, é. Pra que serve o andu? Pra... É... Gente que tá gordo demais, inchado de gordo. É bom é pra... É bom é pra... Como é? Quem tá de menopave. Deixa eu ver o que mais. Quem tem muito harmônio. Pode tomar uma dor. O excesso de hormônio também é bom. É. O excesso de hormônio. E aí sim. Ah, então. E pra... Eu acho que eu ouvi a senhora falando. Um vídeo que é bom pra tireoide. Pra tireoide. É o hipo-teiraudismo. É. É o excesso. É. E aqui, ó. Tem o carro-fanto. Que é pra...